Fala meu povo! Tudo bom com vocês? A gente já começa a semana boa, quando a gente ainda está com sono e já saiu o trailer dos Eternos. E eu, antes de tudo, eu botei essa blusa aqui. E aí, do nada, o que o Mephisto fez? Conjurou o trailer dos Eternos. E assim como o Mephisto conjurou o trailer dos Eternos, eu conjuro o roteiro dos Eternos. Uma breve história do mundo. Gente, saiu o trailer. Estava sendo aguardado para hoje já, então não é grandíssimo. É, é. Não é uma surpresagem. Ai meu Deus, o Kevin Feige me ama. Não, não é sobre isso. Não. É sobre o que já estava agendado para hoje. E, assim, a gente já tinha visto prévia duas vezes de Os Eternos, em Comic Con, em 2019 ainda. O negócio estava rascunho. Primeira filmagem, sei lá. E vou te falar, não tem nada no trailer. Então, a gente estava até zoando lá no grupo do editorial do Coxinha, que provavelmente o que a gente viu na Comic Con de trecho, era tipo o vídeo que o Kevin Feige tinha no celular, sabe? Porque era xixi lento, não tinha acabamento, a roupa não tinha acabamento, enfim. Mas foi incrível. Foi. Mas é cena. A gente viu cena, né? Agora saiu o trailer que não tem cena. A gente viu romance, a gente viu luta, a gente viu várias paradas. A gente viu um monte de coisa já, mas o trailer está incrível, assim, porque eu acho que ele traz, de uma forma poética, o que vai ser essa nova fase da Marvel no cinema. Exato. Que vai ser diferente do que a gente viu até agora. Então, a gente vai reassistir aqui o trailer com vocês. A gente já viu, porque a gente não é obrigado, entendeu? A vir aqui fazer reaction sem ter assistido. Não vai acontecer. A gente sabia que ia fazer reaction, tipo, né? Não, é. É, 30 anos. Então, vamos assistir de novo aqui o trailer e aí a gente conversa, porque eu tenho teorias. Eita. Teorias tiradas, inclusive, de teorias que eu criei. Teorias tiradas de teorias. Isso. É subteorias isso aqui. É que eu tirei lá de Wandavision. Olha isso. Vem comigo, vamos lá. Ah, e tem uma coisa que eu percebi enquanto eu estava assistindo pela segunda vez. Por quê? Que a Cris não assistiu o trailer. Eu não assisti o... No desespero para postar no Instagram, não assisti o final. Marvel e eu não assisti o pós-crédito. Ah, é noob. Chegou no MC hoje, querida. Ainda quer fazer teorias. Ó, esse teaser, ele tem uma música. E essa música tem direitos autorais. E a Disney está cortando a cabeça das pessoas. Então, a gente vai falar durante o teaser. Se você quiser, eu posso tirar o som do teaser todo. Aí não tem esse problema. É melhor, eu acho. É melhor, né? É melhor. Para a gente não perder o nosso vídeo. É, porque a Disney corta a cabeça. Mas está legendado. Então, vai aparecer a legenda na tela. Mas no final tem música ainda, onde tem diálogo? Então. Não. Tá. Mas aí eu posso pausar. E aí bota. E aí bota o som. Vamos lá. Essa música é incrível. E sabe o que essa música lembra? A identidade de WandaVision mesmo. Então, a gente vê o início da humanidade, né? A era tribal da humanidade. E aí é legal, porque você vê a formação, como eles chegam, qual é o... Nossa, é muito legal, cara. E sabe o que isso conversa? Com as coisas que a galera encontra nos parques arqueológicos. São marcações diferentes, sabe? Desenhos diferentes. E que a galera... Alguns arqueólogos defendem que alienígenas já estiveram no planeta Terra. Tipo, é um filme que vai conversar muito com estudos reais da humanidade, sabe? A logo da Marvel dourada. A era de ouro da Marvel tá chegando. Isso, gente. Fazendo água, ajudando no negócio. A gente não era nada, gente, antes desse povo não. Ferramentas, é. A gente era zero coisas antes desse povo chegar. Isso, Jesus. Novembro. Tá lindo demais. Ave Maria. Eu tive meu momento Bollywood. Vai aparecer já, já, meu momento Bollywood. Fãs de Bollywood vão me entender muito. Olha isso, esses efeitos. É, muito bonito, cara. Ai, gente, esse casal. Eu não tenho estrutura pra esse casal. Olha meu momento Bollywood. Aê! Gente! Já errou! Esse daqui são os três segundos. Olha essa roupa. São os três segundos de fanservices mais felizes da minha existência. É, é, é. Vocês não estão entendendo do tanto que eu amo Bollywood. É. Do tanto que eu amo filmes e clipes indianos. E do tanto que eu... Eu amo esse ator, inclusive. Crush absurdo. Mas, assim, essa cena entrega... Crush? Ele é. Ele é muito bonito e ele é charmoso e ele dança muito bem. Queria ver tu falar isso dele quando ele tava lá em Silicon Valley. Eu falava. Que falava. Eu falava que ele era o indiano mais bonito do Silicon Valley. Que tinham vários indianos no Vale do Silício. Tem, né? Inclusive. Mas ele é muito crush. Mas, enfim. Essa cena entrega tudo. Volta dois segundos, rapidinho. Só pra gente ver de novo. Olha isso, gente. Ah, ele é muito... Não tem condições. Mas aí a parada saiu de controle. E olha o Jon Snow apareceu. Não tinha visto? É, o Jon Snow apareceu. Tá aí a galera toda. É. Né? Ai, gente. Minha Humans ali atrás. Olha. É só fanservice. Usa tela. Agora eu vou botar o som. Tá. É tudo lindo. É tudo dourado, gente. É a minha fase de vocês. Nossa, eu vou botar isso aí. Nossa, eu tô muito entregue. Olha. 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 Então, agora que o Capitão Rogers e o Iron Man estão todos mortos, quem você acha que vai levar os Avengers? Eu posso levar eles. Eles são muito fofos. Muito legal, né? Cara, assim. Vamos lá. Deixa eu abrir meu computador aqui que eu não sei por que eu fechei. Os Eternos, eles vão trazer esse conceito aí pra esse MCU, né? Pra esse novo... Pra essa nova fase do MCU. Sim. Que brinca com a existência de alienígenas no planeta Terra desde o início da humanidade, né? Tipo, quando eles chegam, já tem seres humanos aqui. A gente tá falando de uma fase em que já existe pessoas habitando o planeta Terra, só que de uma forma muito precária, né? Muito rústica. Eles não desenvolveram absolutamente nada ainda. Então, eles chegam e eles ajudam no desenvolvimento da humanidade. É aquela parada de eles não entregarem o peixe pra humanidade e eles ensinaram a gente a pescar. Ensinaram a pescar, exatamente. Eles chegam com o conhecimento tecnológico e científico muito mais avançado, com uma noção de mundo muito melhor, com recursos muito maiores. Então, eles realmente auxiliam a humanidade a fazer da Terra um planeta habitável e evoluído. Eu tô achando incrível que, conforme você vai falando, vai combinando com as cenas que estão aparecendo, tá? E aí, o que acontece? Pela cena pós-crédito aqui do trailer, né? E pelo que a gente vê na cena final do trailer também, a gente tem a destruição do planeta Terra, né? Existe o caos com o que aconteceu com os Vingadores, com o Thanos e tudo mais. Esse negócio de metade da humanidade sumir. Não é uma parada que alguém que tá aqui auxiliando a gente desde o início, desde antes de tudo acontecer, ver uma coisa dessa acontecendo, não passa em branco. Eles não vão falar, tipo, agora a humanidade que lute. Não, já estão aí trabalhando pela gente há muito tempo. Exato. E aí, eu lembrei, quando eu terminei de ver esse trailer, eu lembrei de uma teoria que eu criei em Wandavision, por conta de uma cena, pra quem assistiu a série, né? A Wandavision, tem uma hora que a Wanda, ela tá ampliando o Rex, né? O lugar onde ela tá, a cidade que ela fez. Ela tá ampliando aquilo ali e o negócio vai passando, assim, a alteração física da matéria ali, né? Que a Wanda tá fazendo. Ela vai passando pela cidade toda. E aí, a gente vê o cinema da cidade. Sim. E ele se transforma, ele, né? Volta pra década de 50. Tá aí a cena do cinema. E aparece escrito, Tannhauser Gate, Put the Fun in Dysfunction. E na época que eu assisti esse episódio, se eu não me engano, episódio 7, 8, uma coisa assim, ou 6 ou 7, não sei. Mas, eu fiz uma teoria na live aqui de Wandavision, eu vou deixar o link da playlist de Wandavision aqui pra quem perdeu a nossa cobertura da série. Sim. Mas, eu fiz uma teoria sobre isso que tava escrito que eu não tinha visto em lugar nenhum. Uhum. Porque, Tannhauser Gate, quando você busca por isso, você encontra o monólogo do Android Replicante, né? O Android de Blade Runner, no final do filme, do Roy Batty. E Lágrimas na Chuva. Que é o nome do monólogo. E Tannhauser Gate é onde o Roy fez uma batalha dele e tudo, enfim, tem tudo a ver com Blade Runner e isso daqui, só que é um cinema. E se ele tava exibindo, por acaso, Blade Runner, deveria estar escrito Blade Runner. Não, Tannhauser. Mas não tá Blade Runner. Tá escrito Tannhauser Gate, Put the Fun in Dysfunction. É. Então, tem muito a ver com Blade Runner. E essa ficção científica aí, mais antiga, né? A ficção científica mais raios. E na época, eu li o que dizia o monólogo. Vou ler de novo aqui pra vocês, é curtinho. Ele fala o seguinte, antes de morrer. Ele fala, eu vi coisas que vocês não imaginariam. Eu vi raios, C, brilharem na escuridão próximos ao portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Então, dentro do monólogo pré-morte do androide, ele cita o portal de Tannhauser. E aí, quando você busca por portal de Tannhauser, cadê que ele tava aqui? Tá aqui. Você encontra uma referência ao poema Os Portais de Vênus. Que ele é de um poeta medieval do século XIII. Eita. Esse poema, né? Do portal de Vênus. E o poeta, quando ele fez esse poema, ele se refere... Isso no século XIII, tá, gente? É tipo... A gente tá no século XXI. Só pra situar vocês... É, 1400 e pouco. O poema refere-se à existência de um pórtico, em algum lugar da atual Alemanha, ao mundo místico, dominado por seres que vivem eternamente. Eeeeee... Ao modo das fadas, chamado Haslok, em alemão. Pessoas que encontrassem a passagem para não envelhecer nunca mais, e isso condiz com o tema da busca da imortalidade. Então, assim, os eternos, eles são eternos. Esse portal, esse pórtico que esse poeta escreve, na verdade, assim, vamos voltar ali para o século XIII, né? Para aquele período lá. A gente tá falando de pessoas que não tinham tecnologia, não tinham conhecimento, não tinha estudo, não tinha parque arqueológico, não tinha nada disso. Tinha muito pouco estudo ali. E ele cita um lugar na Europa, algum lugar que seria próximo à Alemanha ali, em que existiria um portal que seres vivem eternamente. E aí, se você busca, você ser humano comum, busca a imortalidade, você deveria ir até esse lugar para se tornar um desses seres que vivem eternamente. Beleza. Aí, o preço que você pagaria pela sua imortalidade, de acordo com o Tannhauser, seria ficar à mercê do poder da rainha das fadas, que é a rainha desse lugar. Desse lugar. Os eternos têm uma mulher ali, líder, né? E condenado a uma existência um tanto monótona. Razão pela qual o poeta atribui a sua própria presumida fuga. Ou seja, ele foi até lá, mas ele não quis ser um eterno, ele não quis viver para sempre. E aí, ele diz que ele fugiu, né? Porque ele não queria viver para sempre, porque é entediante viver para sempre. O que também condiz com o final da fala do androide, em Blade Runner, que refere ao fato de que todos esses momentos se perderam no tempo, como lágrimas na chuva. O que também parece conter uma referência a Mnemosyne, que é a deusa da memória. Segundo a mitologia grega, uma Titânide, filha da conjunção de Urânide e Gaia. E aí, o próprio tema de lágrimas na chuva, desse monólogo, se refere à fonte da água da caverna de Trofônio, que promovia o esquecimento aos mortais. Um tema que também é ligado à Mnemosyne, que era cultuada pelos antigos poetas da Grécia e tudo mais, porque ela é a deusa da memória. Então, ela tem o poder de te conceder a memória e de te tirar a memória também. Por que eu estou trazendo isso daqui? Primeiro, porque ficou bem óbvio, né? Fala de seres eternos que vivem na humanidade desde sempre. Sim. E aí, de acordo com o androide replicante, o sismo com o androide replicante, de acordo com o androide, a humanidade sempre conviveu com esses seres eternos, que sempre existiram aqui no planeta Terra, mas que a gente nunca teve acesso, porque a gente vive com o véu. A gente só vê o que os seres que convivem com a gente querem que a gente veja. Então, assim, no início do MCU, a humanidade, lá na fase 1 do MCU, a humanidade descobriu os heróis, os vingadores. A gente vivia com eles aqui sem saber que eles existiam, né? Esse era o conceito da Marvel na fase 1. Agora, eles estão trazendo os eternos, que são seres alienígenas. E mais um véu cai, porque eles vão se revelar. Em algum momento dessa história, eles se revelam para a humanidade como um conceito geral, porque eles conviviam sem se revelar alienígenas que têm poderes e tudo mais. É, o que eu achei interessante, só cortando um pouquinho o que o senhor alinha de raciocínio, é porque aqui, quando eles colocam em novembro, tem um símbolozinho no dentro do O, tá vendo? E aí, logo em seguida, vem essa cena que tem um montão de tesouros arqueológicos e no cantinho... É o DNA, né? É, então, não sei se é o DNA, mas parece o mesmo símbolo. E aí, no meio, ali atrás também tem o mesmo símbolo. É, tem relíquias da humanidade, na verdade. Tem coisa do Egito. E aí, tem aquele trono e a menina tá sentada, mas a menina não é uma eterna. Uhum. Não é um dos eternos. Não? Não, eu sei que fosse. Então, ela está lendo como... Olha como ela está lendo rápido. É. Eu acho que ela é filha dessa personagem... Ah, com o Robb Stark. Ou com o Jon Snow. Não, é com o Robb Stark que ela é casada. Mas aqui, é... Pode ser. Né? Mas aí, o que que acontece? Eu não espero que a Marvel explique essas coisas. Essas teorias. Eu não espero que ela pare e fale assim... Ah, gente, vem aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O androide de Blade Runner... Não. Não espero que ela explique nada disso. E que nada disso seja efetivamente utilizado como parte da narrativa. Mas, quando você coloca elemento em alguma história, né? Que faz parte do mesmo universo. É pro fã buscar. É pro fã correr atrás. É pro fã tentar entender o que que está sendo falado ali. E a gente não pode esquecer que o WandaVision traz já essa queda do véu da humanidade. Porque ali você tem o despertar de um mundo místico. Você descobre que existem bruxas, feiticeiras, demônios no mundo da Marvel. Coisa que não existia na fase 1, 2, 3. Então, você já teve a queda do véu com os heróis na fase 1. Em WandaVision, a gente teve a queda do véu. Véu que eu digo é o que fica na frente dos nossos olhos, escondendo a realidade ou disfarçando a realidade. Sim. Em WandaVision, a gente viu a queda do véu pra demônios, feiticeiras e bruxas. E agora, a gente vai ter mais uma queda de véu. Não de que alienígenas existem. Porque a gente sabe que existe o ponto de Thor. Guardiões da Galáxia. Eles já trouxeram esse conceito. Mas a gente vai saber que a gente sempre conviveu com eles. Como iguais. Então, não tem por que temer. Não tem por que fugir. A gente, inclusive, tem que ser grato a eles. Porque eles ajudaram a gente a evoluir durante esses últimos anos. É mais ou menos esse conceito. E aí... Mas existe alguma coisa que tem acontecido que fizeram eles se revelar. Que eles falam aqui, ó. Tipo, ó. A gente nunca se revelou antes. Até agora. E aí, ó. É, porque agora deu o negócio do Thanos, né? Eu acho que esse... O Bleep é o grande transformador do universo Marvel. Aí a pergunta que fica é... O filme deve mostrar todo o percurso deles. Aham. Até algo acontecer pra eles se revelarem. Sim. Eu acho que como Eternos, o mais urgente pra eles chegarem a um ponto de se revelar é se alguém morrer. Ou se alguém sumido e no estado do Thanos também. Eu não imagino que vai acontecer alguma coisa com eles. Mas pode ser que sim. Pode ser que tenha acontecido. Eu não imagino. Mas pode ser que sim. É, até pelo fato deles se reunirem e falarem. Pô, agora que o Capitão América e o Homem de Péu sumiram. É, mas eles estão muito de boas ali. Eu acho que ali já... Ou ainda não aconteceu, ou é depois. Então, mas eu acho que a gente vai ver. Como eles são seres eternos, eles devem reagir de formas completamente atípicas do normal. Ah, sim. Isso com certeza. O senso de humor deles deve ser muito mais apurado. Muito mais britânico do que nós. Muito mais. Outro ponto que eu quero trazer de WandaVision também. Quando a gente tem lá a batalha entre os dois visões. O visão branco e o visão normal. Ele fala sobre o navio de Teseu. E o navio de Teseu traz o conceito de que você tem um navio que sai do ponto A em direção ao ponto B. Ao longo do percurso, esse navio vai trocando suas peças. Troca o casco, troca a vela, troca tudo. Chega lá no ponto B, o navio com peças completamente diferentes. O questionamento é, quando você troca toda a estrutura física de algo, né? Como um navio. Ele continua sendo o mesmo navio? Mesmo com peças trocadas? Claro que existe ali uma piada sobre você ter um visão que teve o seu corpo reconstruído. E o outro visão que teoricamente é a imaginação da Wanda, mas que reflete o original. Esse visão branco continua sendo a mesma visão? Existe essa análise rasa ali. Mas na análise mais profunda, existe também um questionamento sobre o próprio MCU. Sim. A partir do momento que você coloca seres mais poderosos do que os Vingadores. Eles são mais poderosos do que os Vingadores. Seres que sempre existiram aqui na Terra. Se eles acompanhavam o MCU junto com a gente. Se eles acompanhavam os filmes dos Vingadores que nem a gente. Porque eles conhecem todo mundo. Eles acompanham todo mundo de perto. Só que eles são superiores. Eles são seres que vão além. Será que o planeta Terra continua sendo o mesmo quando você deixa cair mais esse véu? Quando você descobre que tem bruxas, feiticeiras e demônios. O planeta Terra continua sendo o mesmo? A humanidade continua sendo a mesma? As nossas conquistas continuam tendo o mesmo valor quando você descobre que eles manipularam o nosso conhecimento? É, não foi uma conquista própria, né? Então também é uma metalinguagem ali, poética, sobre o que a Marvel está tentando falar sobre essa nova fase. Sempre houveram seres místicos. Sempre teve seres fantasiosos e fantásticos. A gente continua sendo a mesma coisa quando a gente descobre tudo isso? E é muito uma pegada de eram os deuses astronautas, né? De seres alienígenas que vieram para ajudar. É totalmente essa pegada. Só retificando o que eu falei, aquela personagem que está valendo rápido é a segunda. Essa aqui, pois é, por isso que eu fiquei assim. Ela está ali, é a segunda. Mas, ó, os Eternos estreem em novembro. Até lá tem muita coisa para acontecer, porque vai sair mais trailer, vai sair mais conteúdo. A gente sabe como a Marvel é compulsiva. Vai tacar Eternos na nossa cara até novembro, desesperadamente. O filme é dirigido pela Chloe Zhao. Procure o trabalho dela. Tenta assistir Nomadland. Tenta ver por que essa mulher é tão importante para essa história. Eu vi uma matéria que o Kevin Feige deu uma entrevista hoje, falando que... Quer dizer, saiu hoje a entrevista. Falando que ela filmou todos os pôres de sol desse filme no dedo, na unha. Não tem Photoshop, não tem edição, não tem CGI, não tem nada. O pôr do sol que ela filmou é o pôr do sol, o real planeta Terra. Ela é assim. Será que eu estou pensando até agora? E aí, calma aí que eu tenho um discurso sobre a Chloe Zhao, Panda Mendes. É, mas é sobre isso mesmo. Ela vai pisar no cérebro dos ervilhas. Ela vai separar o joio do trigo da Marvel. Sabe o que eu estava pensando sobre a discussão da evolução meio que forçada? Porque eles ajudaram. Não foi a evolução natural da humanidade. Será que ela vai discutir que, por mais que se passaram milhares de anos, a gente tentar destruir o planeta Terra é por causa dessa ajuda? Como se a gente não estivesse realmente aceitando, tipo, uma anomalia, sabe? A gente não está aceitando a evolução porque não foi... Mas não foi a gente que destruiu, foi o Thanos. Não, mas eu acho que vai ter uma... A Chloe Zhao, ela vai discutir sobre o homem estar destruído aquilo que ele construiu o tempo todo. A poluição, a criminalidade... É, então, eu não sei se vai chegar nesse nível de discussão. Tu acha que não? Acho que não. Acho que tem outras coisas maiores para discutir, sabe? Realmente, essa guerra entre seres poderosos. A gente está caminhando para uma grande guerra na Marvel que vai ter muito mais poder do que a gente viu. Sim. Tipo, Vingadores contra Thanos e sua equipe. É muito mais do que isso. Eu imaginei que pudesse ter uma discussão deles do tipo, poxa, mas a gente está aqui há tão tempo só ajudando, sabe? Então, eu não acho que eles têm esse nível de sentimentalismo, não. Eu não acho que eles são assim. Ah, não tem o poxa? É, eu acho que não tem o poxa. Pela cara deles assim, eles são do tipo... Blasezassas. A gente é eternos. Mas aí, por exemplo, aquela novinha... Mas aí, conversa com o negócio do poema, de ser entediante à vida deles, assim, em diversos níveis, porque eles são eternos. Então, aquela criança, né? A mais nova, quando ela aparece uma cena cantando, cheia de bebida em volta, parece que ela sofre muito. Por estar num corpo de criança pela eternidade. Eu não entendo sofre, de verdade. Eu não sei como vai ser o desenvolvimento da história. Eu não entendo sofre, é uma frase engraçada. Porque, assim, pra seres eternos, é igual o elfo. Vê os elfos de Senhor dos Anéis? Eles estão sempre com cara de... A vida é... É. Eles são eternos. Eles vão sofrer pra quê? Pra sofrer, ué. Não tem porquê. A gente que sofre, a gente que é finito. A gente que é cagado. O ser humano é tipo... A gente se coloca no topo da cadeia alimentar, porque a gente não conhece a cadeia alimentar. Basicamente é isso. Essa é a mensagem da Marvel. Sim. Comenta aí o que você achou desse pequeno teaser de Os Eternos, porque tem 20 minutos que a gente tá falando sobre isso, no nível de empolgação que a gente tem. É. Comenta o que você achou da minha teoria com o portal de Tannhauser, com o navio de Teseu. Enfim, comenta aí que eu quero saber o que você sentiu... O que que? Quando você viu esse teaser dos Eternos. Sim. Obrigada por ter assistido até aqui. Tudo o conteúdo que sai sobre Eternos a gente vai estar aqui falando, hein? E sexta-feira dessa semana, anota aí na sua agenda, dia 28, sexta-feira agora, tem live aqui no canal às 19 horas com o nosso time de cobertura da Marvel, Mike Santana, Maidana do Legião dos Heróis e Cris Rantin do Legião dos Heróis. E a gente vai conversar sobre o que vem aí na Marvel, quais são as nossas expectativas. agraciados pelo trailer de Os Eternos, ele será comentado sexta-feira aqui também. Olá! Beleza? Anota na agenda. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma